Olá turminha linda, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Hoje é sábado, mas é dia de estudar, então vamos nos empenhar, pois a nossa aula já vai começar! Você sabe que dia é hoje? Hoje é dia 5 de junho e é considerado dia do meio ambiente. Você sabe o que é meio ambiente? Meio ambiente é o conjunto das relações das coisas vivas e não vivas, ou seja, é tudo o que nos cerca. Afinal, é no ambiente em que algo ou alguém estão inseridos. Agora que já sabemos de tudo isso, vamos fazer a nossa oração? É momento da oração! Querido Senhor, que alegria poder estar mais um dia diante de Ti! Somos gratos pelo Teu cuidado, que possamos cada vez mais ter esse coração cheio de gratidão por tudo que tens feito por nós. Nossa aula já vai começar, venha conosco ficar e nossa vida abençoar. Amém! Agora é hora do nosso calendário! Você sabe que dia é hoje? Vamos descobrir? Hoje é dia 5 do mês de junho, o ano 2021. O dia da semana hoje é sábado. Vamos conferir como ficou a nossa data? Ficou assim, 5 de junho de 2021. Agora eu tenho uma mensagem para o seu coração. Cuidar do meio ambiente é responsabilidade de todos. Boa aula, galerinha! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau.